Cirurgia plástica, o uso da Vital Tape Kinesiology Premium de 7,5 cm de largura. A bandagem é muito utilizada na cirurgia plástica, mas por que usar a Vital Tape Kinesiology 7,5 cm? Gente, porque ela é bem mais larga. Se a gente pega um comparativo, vamos pegar aqui atrás, olha, qual é de 5 cm em relação a de 7,5 cm. Quando a gente faz a aplicação, você consegue cobrir uma área maior. Então, várias formas de aplicação durante a cirurgia plástica. Elas podem ser retas, né? A gente fazer com estiramento total. Então, você vai fazendo com estiramento total de 7,5 cm, você vai precisar de menos abas, de menos cortes de pastas para estar colocando. Então, vai ser mais rápido no centro cirúrgico. Ou quando você faz em polvo, que eu chamo de polvo, né? Que são aquelas fitas, né? Que você corta em vários pedacinhos. Você, com uma de 7 cm, você também faz uma cobertura maior e você vai precisar também de menos. Bandagem vai ser mais rápido a aplicação no paciente no centro cirúrgico. Além de que, ela é a Vital Tape Kinesiology Premium, que vem com cola Sensitiv T2. Então, é uma cola exclusiva da FisioVital. Hipoalergênica, testada, retestada, que muitos de vocês já conhecem. E é uma cola japonesa, de alta qualidade. Então, você tem nessa bandagem o melhor de todos os mundos. A largura, que vai facilitar a sua aplicação. Vai ser mais rápida a sua aplicação no centro cirúrgico. Os cortes vão ter uma durabilidade maior, justamente porque você vai fazer abas desse polvo um pouco mais largas. E também a cola, que é a melhor cola do Brasil, que muitos de vocês já usam no centro cirúrgico. Então, a Vital Tape Kinesiology Premium de 7,5 cm de largura.